Vamos lá. A minha leitura, ela é simples. Não há surpresas na entrevista do Renato, bem como eu sempre achei que fosse. Inclusive, até ele usa a varinha mágica, que é uma coisa que eu falo sempre a vocês. A ilusão do torcedor de que o Renato chegaria e tudo se transformaria no País das Maravilhas, é óbvio que não, porque ele não tem a varinha mágica. Tá, beleza. Renato chega, vem para a missão de amenizar o ambiente do presidente de Bolsã, é um ato político do presidente que está deixando o cargo e isso custou bem caro, está custando bem caro aos cofres do Grêmio e foi por isso que o Renato veio. Eu discordo, tá? Depois eu falo, mas eu discordo. Também, assim, que bom que tu pode discordar e não tem problema nenhum. Então, o Renato veio. Inclusive, a atitude do Renato, que tem uma fala mais baixa, vocês notaram? Ele está falando num tom mais baixo. Isso aí também é a minha leitura, tá, Bereneguet? Faz parte desse ambiente. É importante deixar claro o que é informação e o que é leitura, né? É a minha leitura, tá? Renato veio, tá? Veio muito bem pago, veio para amenizar a relação do presidente com a torcida e é por isso que o Renato, ele é grande para isso, tá? Não mudou em nada o status do time, continua jogando uma porcaria, mas ele é o Renato e ele tem esse tamanho, esse poder de ter uma relação com a torcida. E isso reflete, obviamente, na relação do presidente. Ah, esse tom mais baixo, esse paz e amor que vocês identificaram, também faz parte, né? Desse ambiente, né? Ó, não briga com a imprensa, não causa polêmica, vamos tentar terminar isso, uma relação melhor e coisa e tal. Então, tá tudo dentro do pacote. Ele acabou de mandar mais um recado, Paulinho, tá acompanhando o final da entrevista lá, mais um recado para o Dorico Romain e Beto Guerra. Ele disse o seguinte, ele foi questionado se ele trabalhou com algum dirigente que não tinha esse conhecimento dessa pasta do futebol. Ele disse assim, foi, deu uma enrolada, Paulinho passou pelo ponto e disse assim, aqui é o seguinte, o presidente tem que mandar no clube e o treinador no CT. Ou seja, ele ignora o vice-futebol. Claro, e só para terminar, só para terminar, eu estou com a seguinte conclusão, que me permite dizer, o Renato vai ficar no Grêmio. Eu cheguei a essa conclusão. Antes, eu tinha grandes dúvidas, tá? E vou dizer por que o Renato vai ficar no Grêmio, gente. O Renato vai ficar no Grêmio porque não tem nenhum outro clube que pague o que o Grêmio vai pagar para ele, em primeiro lugar. E é um ambiente que ele conhece, que ele está em casa. E a mesma coisa que o Kahneman. O Kahneman vai ficar no Grêmio porque nenhum outro clube vai pagar o que o Kahneman quer para renovar o contrato. Assim como o Renato, o Kahneman também fez os candidatos refém dessa situação. Então, se é isso que o torcedor quer, beleza, parabéns, vocês serão contemplados com isso. Isso é o melhor para o Grêmio 2023? Bom, aí é um outro debate, como diz o Renato. No primeiro momento, Ribeiro, porque que é um contraponto que eu faço, no primeiro